DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM Artigo 3º Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Olá, minha gente querida. Desde já pedindo desculpas pela voz, pois estou bastante afônica. Mas, como sempre acontece, participam do nosso programa o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E eu tenho certeza que hoje vocês gostarão muito do programa. Nós já ouvimos aí o artigo 3º da Declaração de Direitos Humanos, que fala em liberdade, fala em vida, fala em segurança pessoal. O problema é que esses direitos fundamentais ao ser humano não são cumpridos. Como acontece, por exemplo, com a fome, com a miséria, que será o nosso tema principal de hoje. Nós colhemos a opinião das pessoas na rua sobre o Bolsa Família e também, para falar sobre isso, trouxemos o economista Sérgio Besserman, que nos concedeu um excelente bate-papo sobre este tema. Aproveitando, falaremos também de uma feliz iniciativa do governador Sérgio Cabral, que criou um programa social de renda para jovens e pessoas que vivem em extrema pobreza, mas com uma contrapartida, que é fundamental. Mas, Pedro e Gerson, já iniciando o nosso primeiro tema, hoje existe no mundo quase um bilhão de pessoas que ainda vivem essa cruel realidade, a realidade da fome. E no Brasil, são mais de 8 milhões de pessoas vivendo na miséria, literalmente passando fome. Ainda existem no mundo aproximadamente 150 milhões de crianças subnutridas e que têm menos de 5 anos de idade. Que futuro espera essas crianças? Não se sabe. Sabe-se apenas que serão futuros adultos com sequelas neurológicas, a começar, desde logo, pelo baixo rendimento escolar, que geralmente diferenciam essas crianças daquelas que têm uma alimentação sadia. Nomes de projeção nacional e internacional se dedicaram ao estudo das causas que levam à fome. Por exemplo, Josué de Castro, médico e cientista nascido em Recife, dedicou parte do seu tempo e talento, principalmente entre as décadas de 30 e 70, chamando a atenção para o problema da fome e da miséria que assolavam e ainda assolam o mundo. Em seu livro Geografia da Fome, afirmou que a fome não era um resultado de fatos da natureza, mas sim das ações dos homens e de suas opções na condução econômica que davam a seus países. O que nós, até hoje, sabemos que continua acontecendo. Ampliou convicções, visando sempre a inclusão social, defendia o aumento da renda do trabalhador, e isso é realmente fundamental, e foi também um dos percussores na defesa do salário mínimo. Ajudou também na política da merenda escolar, que hoje atende milhares de estudantes e é tão importante, principalmente para as chamadas classes de baixa renda. Essa questão merece uma abordagem especial, pois boa parte das escolas oferecem às crianças merenda escolar inadequada e sem os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Perfeito, Tereza. E quantos escândalos têm surgido envolvendo a merenda escolar e a administração pública? Mas nessa questão da fome, não podemos esquecer também de outro grande homem, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e sua grande luta no combate à fome e à miséria. Betinho defendia que a miséria tinha origem na concentração da terra e, por isso, defendia a reforma agrária, que até hoje não aconteceu. Mas sua contribuição à causa social é inquestionável. Sua participação na criação do Comitê de Combate à Fome pela Vida e nas campanhas de donativos do Natal Sem Fome, além do envolvimento ativo de empresas nessas campanhas, alcançou o objetivo de Betinho, envolvendo toda a sociedade na solução desse problema, que acabou gerando a consciência da responsabilidade social. O Brasil, nos últimos anos, avançou principalmente com a implantação de programas sociais, como a Bolsa Família. Mas ainda há muito a conquistar, inclusive no mundo, pois há muito pouco tempo a ONU revelou que 20% dos seres humanos vão dormir com fome. porque não têm recursos para comprar alimentos. Imaginem, senhores, se o Zuaio de Castro, há pouco citado por você, Tereza, disse na década de 50 com a margaria no dia, No Brasil, há os que não dormem porque têm fome. E há os que não dormem direito porque têm medo dos que têm fome. Que triste a afirmação, mas que ainda é uma realidade em nossos tempos. Exatamente, Gerson, esse é o problema, essa é a questão, esse é o desafio da fome, que é uma vergonha para todos nós. Entrarmos no século XXI, 42 anos depois do homem pisar na lua, e a fome continuar no mundo e no Brasil, é um motivo, de fato, de vergonha. É preciso que essa consciência que foi criada por José de Castro, foi alavancada por Betinho, se transforme em ações de fato. Não fiquem no papel, como tantas coisas no Brasil têm ficado. No papel se resolve tudo, na prática, muito pouco. Pois é, mas o nosso deputado Gerson Berger falava sobre programas sociais, e um deles, o mais importante, é o Bolsa Família. E nós fomos às ruas ouvir o que a população pensa sobre o Bolsa Família. Nas cidades do interior, principalmente do Brasil, tem um nível de desigualdade social mais elevado, o índice de natalidade é maior, então as pessoas têm mais filhos e, de certa forma, ajuda a manter a família. Dá uma ajuda, mas eu não acredito que deveria ser para sempre. Eu não posso dizer um prazo de um ano a dez anos, eu acho que o governo pode tentar diminuir esses gastos, tendo como prioridade capacitação dessas famílias. Só ficar mantendo aí os filhos, isso vira hereditário, filhos, netos, bisnetos, estão ganhando, vale tudo, aí não precisa, tem que ter capacitação. Eu não acredito em prazo, é mais em análise, se realmente está fazendo com que as pessoas se alimentem e comecem a pensar num futuro melhor. Aí vem a base de estudos, ou seja, de acompanhamento e desenvolvimento do povo brasileiro. Olha, lógico que a preocupação de todo mundo ser eterna é o pessoal sempre dar o peixe e não ensinar o povo a pescar. Acho que a gente tem que sempre ensinar o povo a ter uma instituição de empreendedora, não esperar tudo que vem de cima. Mas acho que ainda pode fazer muito mais, porque ainda mais, nas chamadas, mais populares, dá para fazer mais. Dá para aumentar o nível de ação afirmativa no Brasil. Vocês ouviram aí o nosso povo falando e agora traremos para vocês a entrevista mais importante do programa de hoje com o economista e presidente da Câmara de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, Sérgio Besserman, que falará, além da miséria, também sobre saneamento e com uma novidade. Vamos ouvir. Minha gente, mas hoje o programa Eu e Você tem a satisfação de trazer a palavra de um conhecedor profundo de todos os problemas da cidade do Rio de Janeiro, de todas as questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas ao urbanismo, questões sociais. Eu gostaria que ele nos falasse alguma coisa sobre a questão da fome e da miséria, porque parece incrível, mas eu que circulo por comunidades pobres, nós ainda encontramos muitas famílias passando fome, literalmente. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito os elogios, é uma honra estar aqui, com a Tereza Berga. Mas como disse certa vez o presidente Fernando Henrique, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto. Para a nossa renda, para o nosso nível de renda, para a renda per capita do Brasil, é inaceitável que em cidades como São Paulo, do Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente ainda encontre bolsões de extrema pobreza. O IBGE, do qual fui presidente, mede regularmente, é um percentual. É possível acabar com ela através de políticas sociais bem focadas, bem dirigidas, que evitem o desvio dos recursos pelo meio do caminho. Mas a pobreza, essa será a realidade mais duradoura no Brasil. Nossa desigualdade é muito grande. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta. A política social é muito eficiente, Bolsa Família ou outras formas, para um primeiro auxílio, para que a família saia daquela situação de carência enorme. Mas vencer a pobreza, não. Vencer a pobreza é uma questão de desenvolvimento social, econômico, humano. É preciso ensinar a pescar, dentro daquela velha forma. É preciso que as pessoas sejam capacitadas para aproveitarem as oportunidades que apareçam na vida. Está muito ligada, no século XXI, ao conhecimento, a levar não apenas educação, mas acesso à informação em geral. e essa é a grande luta dos brasileiros. Ainda vamos levar algum tempo nela. Você falou em programas sociais e eu vou aproveitar a oportunidade e perguntar como você vê o Bolsa Família, porque o Bolsa Família hoje, eu acho que ele pode resolver momentaneamente, mas como você colocou, a questão da miséria não, porque a miséria passa a ser outra. Eu acho que o Bolsa Família foi um momento muito importante, aquele em que a sociedade brasileira diz, isso acho até que independe dos governos, a sociedade diz, não, eu preciso atuar naquela situação de emergência e entregar algum recurso. E tem que ter contrapartida, eu acho. Mas eu acho que está mais do que na hora para o bem, principalmente das famílias que precisam sair da pobreza, mas também para o bem da democracia e da civilização brasileira, que a gente pense os programas de assistência social de uma maneira mais ampla, incluindo não apenas renda, mas acesso a serviços públicos, como saúde, educação de qualidade, incluindo mecanismos de saída. As pessoas não devem ser habituadas a se conformarem com receber uma renda eternamente. Isso deve estar condicionado a, seja ter as crianças na escola, caso tenham filhos, ou até mesmo a performance na escola, mas também, como na experiência do Chile e de muitos outros países, a um acompanhamento de assistência social que procure orientar na direção do aproveitamento das oportunidades que existam. No momento que a família conseguir gerar sua própria renda, ela sai do programa e ela se orgulhará disso ao invés de se sentir perdendo algo. Isso é uma experiência de muitos países. E também não dão cumprimento de condicionantes, como ter os filhos na escola. Não é aceitável, por mais pobre que seja uma família, que ela receba o Bolsa Família e os pais não assumam a responsabilidade da frequência escolar dos filhos. Isso não é aceitável. Parece que seria o certo. Não, tem que ajudar de qualquer maneira, mas acaba ajudando aquele e atrapalhando muitos outros. Então, é preciso aprimorar as políticas sociais no Brasil, não se conformar com os resultados obtidos. E como o senhor colocou muito bem, nós temos que ter, paralelamente, investimentos na educação, principalmente, e na saúde. E saneamento básico, tão bem colocado lá atrás por você, que eu acho que quando você investe em saneamento, você já está investindo muito na questão da saúde. Como você disse, investir em saneamento é investir em saúde. Mas a ciência, há pouco tempo, dois anos, doutor Drauzio Varela tem feito uma divulgação importante disso. Ela está nos dizendo uma coisa a mais. Além do saneamento significar menos gastos de saúde em geral com a população e, ao mesmo tempo, ser o tipo de investimento que gera muito emprego, muito trabalho intensivo, a ciência, e há muito pouco tempo, ela está nos informando que crianças de pequena idade aplicam a maior parte dos seus recursos, da sua energia, dos seus recursos fisiológicos, no desenvolvimento de dois sistemas. O sistema cerebral, o cérebro consome a maior parte das calorias do corpo, e do sistema imunológico, para se defender das infecções, das agressões ambientais. se crianças muito pequenas, por falta de saneamento, numa realidade que você conhece perfeitamente por conta de seu trabalho, elas, na infância, têm que alocar muito da sua energia, dos seus recursos no corpo, para combater as sucessivas infecções que eles têm por falta de saneamento, podem faltar recursos para um pleno desenvolvimento cerebral. E isso gera um handicap, gera dificuldades por toda a vida e irrecuperável, porque só naquela idade há essas etapas do desenvolvimento. Então, a questão do saneamento é a mãe de todas as batalhas nas políticas sociais brasileiras. E, infelizmente, como a gente já disse, é um indicador social, todos os indicadores sociais melhoram, mas o indicador social que melhora de maneira mais lenta no Brasil é exatamente o acesso ao saneamento básico. Que interessante entrevista e mostra o quanto o tema merece ser estudado e merece ser aprofundado. Mas, como eu dizia há pouco, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei muito importante e que vem bem de encontro ao assunto que estamos abordando, que é a fome. Parabenizamos o governador Sérgio Cabral pelo projeto de lei encaminhado, alerge e aprovado por unanimidade pelos senhores deputados. E, desde já, Gerson, parabenizo a você, simbolizando todos que votaram favoravelmente. O projeto, que agora é lei, cria os programas de renda melhor e renda melhor jovem no estado do Rio de Janeiro e que pretende viabilizar a superação da pobreza extrema no estado. Um Rio sem Miséria. O programa eleva em R$ 100,00 a renda per capita das famílias que vivem na linha da pobreza extrema. E também transfere as famílias beneficiadas com o Bolsa Família e que vivem nessa mesma linha. A importância dos mesmos R$ 100,00. Além disso, institui o programa Renda Melhor Jovem. Benefícios financeiros para os jovens que permaneçam nas escolas estaduais do ensino regular médio, além de prêmios para aqueles que concluírem esse ciclo. Outra questão importante no programa Renda Melhor é a articulação à oferta de oportunidades sociais, econômicas e de inclusão produtiva para a população em situação de pobreza extrema. Esta lei é muito importante, pois, além de estimular o aprendizado, combate a evasão escolar, propicia o crescimento das pessoas que terão oportunidades sociais de inclusão, quer através do estudo, quer através do trabalho. Muito bom, você não acha, Gerson? Muito feliz esta iniciativa do governador Sérgio Cabral, que eu apoiei de imediato. Acho até que o Bolsa Família merece estes ajustes. Não tenho dúvida que o ser humano somente se sente gratificado através do aprendizado, do trabalho e de sua efetiva participação na sociedade. Convém lembrar que a saudosa dona Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando criou a Bolsa Escola, estabeleceu novas e não apenas a distribuição de dinheiro sem nenhuma contrapartida. O Bolsa Família é importantíssimo e os devidos ajustes só irão fortalecê-lo. É isso mesmo. Excelente a lei de autoria do governador Sérgio Cabral, aprovada pelos deputados da Assembleia Estadual. Ela acrescenta ao Bolsa Família, que é um programa, como disse o Gerson Berg, importantíssimo e irreversível. Depois que se inicia um programa desses de compensação social à pobreza, não há mais como recuar. irreversível também o projeto de lei sancionado pelo governador Sérgio Cabral. Fortalece o Bolsa Família e vai ao encontro do problema essencial da pobreza, que é a falta de recursos para poder sair dela. Excelente a iniciativa. E agora, como prometi há pouco, para nossa satisfação, Sérgio Besserman falando sobre o povo judeu. Eu fico me perguntando, Israel hoje está sob uma ameaça de ser destruído pelo Irã, que nega a sua existência, como nega a existência do Holocausto nazista. E aí eu me pergunto, somos o povo escolhido por Deus? Por que essa escolha se a todo momento nós vemos perseguições, vemos o antissemitismo, que não acaba nunca? Por que isso? Estou me lembrando de Golda Meir dizendo que somos o povo escolhido, mas Deus nos fez andar 40 anos pelo deserto atrás de liberdade e nos deixou no único pedaço do Oriente Médio que não tem petróleo. As religiões do livro, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eu acho muito bonito isso, religiões do livro. O povo judeu é o povo do livro. Não é o povo, Deus não deu uma cartilha para ser seguida. Ele deu um livro e um livro é para ser lido, interpretado. Muito importante para o povo judeu é o Talmud. Não há outra religião que tenha um livro quase sagrado que seja de debate sobre a interpretação, onde um grande sábio que diz que a Torá quis dizer isso e um outro grande sábio diz que não quis dizer exatamente o oposto. E eu acho que essa característica do pensamento livre, do debate, da leitura, eu acho que essa que foi a escolha. Por isso que o livro é que faz a diferença no sentido de compreendermos que o caminho, o caminho da vida, o caminho de Deus, o caminho de todos, é um caminho que envolve sempre uma compreensão que nunca se completa, mas um esforço, uma abertura de compreensão da realidade e, portanto, da possibilidade de a gente estar sempre errado e ver a realidade de um modo diferente. Conhecimento e liberdade se associam dessa maneira. Sérgio Besserman, foi um prazer, uma honra muito grande a sua participação no nosso programa. Esperamos poder, em outra oportunidade, explorar mais uma vez esse conhecimento, esse ser humano que é Sérgio Besserman. Muito obrigado pelas palavras gentis, a honra é toda minha, e eu espero muito sinceramente ser convidado de novo para a gente continuar essa conversa. Obrigada. Que bela e sábia interpretação fez o nosso Sérgio Besserman. Bom, minha gente, chegamos ao final do nosso programa. Agora temos 30 minutos, mas eu acho que nós precisaríamos mais 30. Espera aí, um instantinho. Eu quero dar uma informação antes que ela termine. Na quarta, pela Assembleia Legislativa, por unanimidade, em função do trabalho árduo que Tereza Berga tem feito pelo Rio de Janeiro, elegeu ela, deu a ela o título de cidadã do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigada aos deputados, a você, a quem teve a iniciativa desta homenagem e eu confesso a você que era o título que eu mais almejava. Talvez até o único, ser cidadã do Estado que eu tanto amo, o Rio de Janeiro. Obrigada pela participação dos dois, a você que nos assiste, o nosso. Muito obrigada. Peço desculpas pela minha afonia e espero no próximo domingo estar melhor. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho